O idoso tem 75 anos e embarcou em um ônibus rumo a Palmas no último sábado. Era para ter chegado ao destino no domingo de manhã. Eu e o meu filho, nós fomos levar ele na rodoviária, meu filho colocou ele dentro do ônibus. Aí ele ficou de mandar notícia que ele tinha chegado e tudo. A gente não recebeu o retorno que ele tivesse chegado lá. Há 10 anos, o seu João Ribeiro sofreu um AVC e tem a movimentação do lado direito do corpo mais lenta. A esposa tem medo que alguém tenha feito algum mal a ele e o idoso não tenha conseguido se defender. Ele fala bem, ele fala com qualquer pessoa, ele é bem desinibido, ele fala muito bem. O medo de vocês é qual? De alguém ter tirado a vida dele, né? E jogar dele num lugar que a gente não consegue encontrar, o medo que a gente tem de não encontrar ele. Casados há 48 anos, Albertina está muito preocupada. João Ribeiro não tem celular e não teria levado objetos de muito valor. Uma bengala, né? A roupa dele é uma camisa azul e a calça escura com uma mochila preta e uma sacola de plástico azul, é amarela. A gente já está buscando as rodoviárias, contatamos a empresa, estamos na busca dele, entendeu? O que a empresa disse para vocês? Eles dissem que após ele ter comprado a passagem, então não tem como eles, como se diz, saber como a pessoa, se ela chegou ou não. O João Ribeiro viajou em um ônibus simples, porém legalizado. A passagem foi comprada dentro da rodoviária mesmo. E nesta terça-feira, um dos filhos da Albertina e do João Ribeiro viajou rumo a Palmas, fazendo o mesmo caminho que o ônibus em que o idoso estava, fez e parando nas mesmas paradas. Isso na intenção de buscar informações ou, quem sabe, até imagens de circuito que ajudem a encontrar o João Ribeiro. A família abriu um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do idoso. Por favor, nos ajuda a encontrar ele, seja de que jeito for. Qualquer informação pode ser passada à polícia? Qualquer informação que passa para a polícia.